Pato! 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 É lá o gol! Pato! 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 É lá o gol! Presta atenção! O gol é lá, Pato! Titi! Titi! Não, não! Não, não! Pato é lá! Pato! O Pato! O Pato foge do gol, cara! Vem, vem! Ô Titi! Titi! Pega aí! Pega o Pato! É do inimigo cá! Vai logo! Vai logo! Pega o Pato! Pega esse menino! Joga! Vem! Vem! Atenção! Com exclusividade! O Corinthians! Pode vir! Vem! Pate aí! Opa! 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 Pato foge do gol! É lá o gol! É lá o gol! Pato! 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 Eu desisto! Meu pai! Vem cá, Titi! 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 O que aconteceu ontem, Titi? Eu andei passando muita mão na cabeça do Pato e o Pato não fugiu, entendeu? Ó, só uma coisa! O Titi é gaúcho, tá? Ah, é gaúcho? É! Como é que eu falo gaúcho? E outra coisa! Close aqui! É Halloween? É Halloween! O que é isso aí? O que que eu alei fez com você? Eu falei pra fazer uma caracterização de Titi, não de Halloween! Vai, fala isso aí! O Pato, por favor! Vai, vai lá! Faz! Vai! Vai no gol! Agora ele não quer sair! Agora ele não quer sair! É isso que era o Pato! Era isso pra você fazer! Dá uma olhada! Ah, fez! Era pra você fazer isso! Faz o gol agora! Sai! Sai de perto! Agora! Vai, Pato! Vai, Pato! Vamos, Pato! Faz gol, Pato! Ó, é mais fácil o Galo William, o meu Galo William, fazer alguma coisa, do que o nosso Pato assim. Pato, vai! Ó, vou passar uma olhinha pro senhor, ó, ó, vou passar. Ó, 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 vai! Vai! Solve o Corinthians! Ah, ele não tá passando nada! Então, devagarinho, perto dele, devagarinho, vai, devagarinho. Para ver o que é que há. Lá vem o Pato! Do lado dele, agora! Lá vem o Pato! Para ver o que é que há. O que está... Essa reconstituição ao vivo que nós estamos fazendo, tá? É o que aconteceu ontem em campo. Pato! O que aconteceu, Pato? O que aconteceu? Eu tô achando o seguinte... Ô, Tite! O que aconteceu?